Foi aos 15 anos de idade que Valdir teve o primeiro contato com drogas. Aos poucos, o que era curiosidade se transformou em dependência química. Perdi muita coisa, né? Eu perdi a minha liberdade principalmente, né? Que aonde que eu ia, as pessoas discriminavam, tinham preconceito, né? Então isso me atrapalhou bastante, roubou bastante sobre isso aí também. O convívio com a minha família, tudo. Uma história que há cinco meses ele decidiu deixar no passado. A nova fase veio acompanhada de vontade de mudar e de ajuda profissional. Acreditava que eu poderia parar com a minha força mesmo, mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que não era bem assim, que eu realmente precisava de ajuda. Então eu consegui alcançar esses objetivos e encontrei as pessoas certas para poder me ajudar ainda no que eu estava buscando. O jovem que já recebeu tratamento em uma comunidade terapêutica de São José dos Campos, agora pode contar com mais um suporte. É o Espaço Prevenir, localizado na região central da cidade. A casa foi pensada para acompanhar quem passou pelo tratamento e auxiliar as famílias. O Espaço Prevenir, ele vem exatamente para não deixar ou evitar de que famílias que tem aí dentro das suas casas usuários de droga venham fazer esse rompimento de vínculo e acabem depois indo para ficar numa situação de rua. Aqui, uma equipe multidisciplinar oferece apoio psicológico e social, uma maneira de fortalecer os vínculos rompidos pelo vício e prevenir as recaídas. Para a gente é fundamental que ele tenha, repito, assistente social, psicólogo, sentando com ele e ele falando, olha, eu estou quase desistindo, olha, eu passei por uma situação e estou precisando muito usar droga, o que eu faço? Esses profissionais vão ajudar para que ele não recaia. As ações da política estadual sobre drogas acontecem em quatro etapas e duram de seis a nove meses. O Espaço Prevenir é considerado a porta de saída nesse processo. Essa casa serve como essa porta de saída que não tem tempo determinado para acabar. Então é uma casa que ele vai poder contar com a gente, ele e o familiar, de apoio para sempre. O enfrentamento ao uso abusivo de entorpecentes também é pauta na Câmara Municipal. Em março desse ano, os vereadores aprovaram uma lei que autoriza o Poder Executivo a contratar serviço especializado para o tratamento da dependência química. Ainda segundo os vereadores, o programa Prevenir será mais uma ferramenta para auxiliar as políticas públicas de prevenção às drogas. Uma casa de acolhida que dá suporte para essas pessoas, dá suporte para suas famílias, que possa continuar esse tratamento, que é um tratamento que ele tem que se perpetuar, né? É um trabalho do dia a dia com a pessoa. São José fica muito bem beneficiada quando o Estado tem um olhar para isso e a gente possa acolher aqueles que mais necessitam. Esse equipamento vai ter esse foco de ajuda para os antigos usuários, mas principalmente para trazer elementos de como a família trabalhar com essas pessoas. Então eu creio que nós teremos aí um êxito com esse projeto, porque o número de pessoas que são tratadas e muitas vezes voltam para a dependência, para usar drogas, enfim, é muito grande. Então com essas casas há tendência a gente baixar esses números. Valdir está na reta final do tratamento e sente mais segurança ao saber que ele e a família agora tem mais um apoio para recomeçar. O Valdir de hoje se orgulha daquele que, mesmo em meio às dificuldades, escolheu um novo caminho. Bom, eu poderia dizer para ele que ele foi um rapaz muito esforçado e acreditou nele e por isso que hoje, o Valdir de hoje, foi tudo por causa dele, né? Que ele não desanimou, não abaixou a cabeça, persistiu e chegou aqui onde ele está. Abertura Abertura Abertura